Denúncia de assédio em escola pública em Salvador. Meu Deus do céu, brutinho! Oi, papai! A pista tá quente, hein? Hoje tá fervura! Sistema tá bruto demais, meu amigo e minha amiga. Professor de capoeira. Meu Deus do céu, brutinho! É, papai! A escola é particular em Salvador. Professor de capoeira, a denúncia está sendo feita, investigada. Ele já foi preso, Nordeste de Amaralina, Salvador, Bahia, Brasil. O sistema é bruto, vai! A escola particular fica no bairro do Nordeste de Amaralina. O professor teria tocado no corpo de oito alunas. Ele foi preso em flagrante após policiais militares receberem a denúncia. Sete vítimas já foram ouvidas na delegacia. As crianças tomaram, foi tomado o depoimento especial dessas crianças, que é uma ferramenta própria para ouvir crianças e adolescentes de modo a não revitimizá-las. E os condutores ouvidos, bem como o suspeito foi interrogado. O interrogatório dele consistiu no amaranhado de contradições. Uma vez ele disse que foi convidado, que era para a oficina, ou que não estava, ou que foi convidado por uma menina, ou seja, nada com nada, o que reforça a prova em desfavor do mesmo. Segundo informações da escola, o suspeito dá aulas de capoeira e foi convidado por um professor para participar de uma oficina na última segunda-feira. Porém, ele voltou a entrar na instituição de ensino nesta quarta, após mentir na portaria, ao dizer que tinha sido chamado novamente para um evento. Givanildo Neves Conceição, mais conhecido como mestre Gil Solidão, de 38 anos, não faz parte do quadro de funcionários da instituição. As vítimas têm entre 11 e 15 anos e ele teria praticado os assédios nas áreas comuns da escola. Ele burlou a segurança da escola, fazendo os porteiros crerem que ainda viria uma oficina, participação dele em alguma oficina naquela data, já pelas provas colhidas, com o fito de delinquir, importunar essas jovens. Em local comum da escola, iniciou a importunação dessas meninas, sendo que duas delas se insurgiram e foram falar com a diretora que tomou as providências cabíveis de pronto, chamando a polícia militar. O suspeito, que não tem passagem pela polícia, está preso, aguardando a audiência de custódia. É, meu amigo e minha amiga, professor de capoeira, Nordeste de Maralina, escola particular, hein, Brutinho? Professor vagabundo! Meu Deus do céu, tem que ficar muitos e muitos anos na cadeia, parabéns à polícia, hein?